Quirrano, 32 anos, joga no Real, agora por dentro, chega pra cortar aqui o Martínez, Pelistre, Vinha, com o Varela, faz o passe a frente o Varela, Salazar, que bolão dele, que categoria do Pelistre. E no tempo, o Uruguai e Nicarágua, você curta caeta, vem, bola, a tentativa de chute do Brian Rodrigues, sobra do Pelistre, camisa 8 que organiza Pelistre, se apresenta, recebe Pelistre, faz a fita no primeiro, é o cara que gosta da bola e a bola gosta dele, Pelistre fez a fita, uma jogadaça, e aí de cima, o comportamento do Marcelo Bielsa, no início dele na seleção uruguaia, fica à vontade, Sibila. Frank Israel, pela primeira vez. Esses jogadores atuaram, pra colocar realmente a qualidade, pra demonstrar as condições de jogar na seleção uruguaia. Como um pouco demais, não é o Dine? Vai bem, olha pela direita, o Pelistre, Pelistre. Enfim, a maioria. Pelistre, usa o pé direito, joga a bola à frente, o Bonilha, é o camisa 10, o cara que tenta articular, mas não fica com a bola, toma dele, dá. Alguém! Faltou o bom ensaio. Aí o Cáceres toma dele, Pelistre, sai do campo de defesa, partiu Pelistre, na velocidade. Chega no campo de aniversário, rola por dentro, vai sair do zero. Nicaragua, e o Pelistre joga muito, Henrique Carlinho. É, ele joga a bola assim, o jovem, e outro, você viu, ele é o garçom do jogo. Para o jogador que está em campo, saber que a característica dele não era bem essa, era mais para um segundo. Aí o Matias Belli, faz ali a finta, faz a proteção, segura, leva, grafite, led o Carmona, Liga das Nações da Europa. Para jogar por dentro a seleção uruguaia, toque por dentro, funcionou, vem Pelistre, do Brian Rodrigues. Se manda pela direita para jogar o Pelistre, chega com facilidade na área, Bela, já se ajeita para jogar na seleção uruguaia. Um bolão para o Pelistre, pegou e dessa vez o chute do Pelistre. Posição, algumas posições até com quatro jogadores. Aí o Pelistre. Foram ovacionados pelos uruguaios. E por aqui o Pelistre, vem bola para o Pelistre, também para o Borba, sobrou para o Pelistre. 36. Pelistre. Rossi. Pelistre. Aqui na esquerda para o Talavera. Talavera joga na área, seria para Medina. Aí a sobra da seleção uruguaia. Toque do Thiago. E eles mandaram bem demais, né, Serginho? Amistoso depois de um time campeão do mundo, né?